A CIDADE NO BRASIL 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 O CAMINHO A CIDADE NO BRASIL Estamos em Innsbruck Bom dia! Estamos em Heidelberg Estamos na Marktplatz, em Rotenburg O acesso principal do campo de concentração Olá! Estamos na Marienplatz, em Munique Uuuuh! BEP 109 11! Estamos em Praga, aqui na Ponte K Estamos no interior do castelo de Praga Estamos na cidade de Hallstatt, na Áustria Tomando uma cervejinha Olá! Estamos em Salzburgo, na Áustria Foi feita entre 1937 e 19... Estamos aqui no topo da Kellenstein Estamos aqui em Ramsau, na Alemanha Estamos em Westergaden Estamos chegando em Veneza Olá! Estamos em Veneza Olá! Estamos na Ponte de Rialto Amanhã é nosso último dia de viagem Amanhã é nosso último dia de viagem Uuuuh! 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 Tchau, gente! Obrigado.